Olá pessoal, tudo bem? Agosto é o mês da festa de Peão de Barretos e em 2005 a festa comemorou 50 anos. Nós fizemos uma matéria para o programa Mais Você e no primeiro dia a Ana Maria Braga transmitiu o Mais Você ao vivo do Parque do Peão de Barretos. Num outro vídeo eu vou mostrar também para vocês os bastidores deste programa. É isso aí. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário e curta o vídeo. Coisa, Loro! Você não sossega nem em Barretos! Olha a situação! Vou mostrar mais ainda daqui a um bocadinho. Mas aí nós encontramos aqui em Barretos um rapaz que trabalha na EPTV aqui de Ribeirão Preto O Marcelo, você conhece ele, Loro? Marcelo? Marcelo Palincas? Ah, conheço, opa! Aí ele fez uma matéria para a gente... Ele está aqui! Ele está onde? Ele está aqui na fazendinha! Está na fazendinha para você? Está aqui, está aqui pertinho de mim. Ah, então eu queria agradecer o Marcelo que fez uma matéria para a gente dos preparativos. Quer dizer, como é que esse mundo de show fica pronto, né? Em tempo recorde, para começar hoje a festa. Coisa de maluco mesmo. Vamos ver junto? Vamos lá, vai ser o Marcelo. Vai lá! Parece que tudo isso começou num picadeiro de circo. Entre uma montaria e outra, se passaram 50 anos. Tempo suficiente para a festa de Barretos virar internacional e estar entre as maiores do mundo. E é por isso que o trabalho não para. O serviço aperta meses antes de começar o rodeio. Milhares de profissionais se desdobram na cidade para deixar tudo pronto até a festa. Nos hotéis de Barretos não há mais vagas. A estrutura reformada ainda recebe os últimos retoques na pintura. Com hotéis lotados, a maioria dos visitantes não tem onde ficar. E é nesta hora que o morador de Barretos também aproveita para ganhar um pouco de dinheiro com a festa de peão. Muitas casas são alugadas para os turistas que vêm de fora e querem curtir a festa. A dona Miriam é uma que já disponibilizou a casa dela para muita gente, né dona Miriam? Muita gente. 60 pessoas aproximadamente. Já está alugada. Já está alugada. A dona Miriam, sabe que passeando aqui por Barretos, nós achamos até o local onde a sua equipe ficou no ano de 2001. Foi aqui na casa do seu Antônio Carlos. O senhor está alugando de novo a casa. Ele está à disposição para este ano. Vamos ao médico para o último final da festa. E me diz uma coisa, o Loro José ficou aqui também? Ficou hospedado conosco aqui. E como é que o senhor fez? O senhor montou um poleiro especial para ele? É, realmente, para ele nós tínhamos o que fazer, né? Foi improvisado um poleiro, inclusive com duas saídas, né? Aquela ararinha, estilo Maritaquinha. Nós usamos umas gaiolas para que ele ficasse aqui junto de nós. Ele deu muito trabalho? Ah, deu bastante trabalho, porque ele é uma pessoa bastante extrovertida, né? Então, brincava muito com as crianças. E muita gente queria saber quem era o Loro José da equipe da Ana Maria Braga. Quem faz artesanato começou há mais de um mês preparar as lembrancinhas da festa. A caixa de fósforo virou imã de geladeira. Nós fomos aperfeiçoando até chegar um produto final bem feito, um acabamento, que realmente eu acho importante. Já foram mais de mil peças preparadas. O detalhe que dá mais trabalho é feito com um coador de papel, que é cortado e colado numa folha para imitar o couro. Os astros do rodeio também se preparam para a festa. Com cara de bravo, o touro quanto mais forte, mais duro para o peão. O tropeiro Marcelo Marques tem 35 animais. O destaque do rebanho é o touro Cama de Gato, que já participou de 150 montarias. E até hoje, só oito peões conseguiram ficar no lombo do animal. Mas você mesmo tem cisma de chegar perto dele, né? Um pouco, de todos. De todos? De todos. Quem enfrenta a fera também se prepara fisicamente. Sempre tem que treinar e manter a forma, senão que é 50% do boi e 50% do peão. Então o peão tem que estar com 50% de ninho, senão não aguenta 50% do touro. Para narrar algumas montarias, foram selecionados cinco locutores que participaram de um concurso. Quem não se deu bem na locução, até que tentou uma outra vaga. De cantor. Ou de dançarino. O peão gigante de 27 metros de altura na entrada do parque começou a ser feito em março. Depois de quatro meses e meio, ficou pronto ontem. São quase 6 mil pessoas trabalhando na área de 1 milhão e 300 mil metros quadrados do parque do peão. E nenhum fio pode ficar fora do lugar. Tem gente limpando, pintando, montando os estandes e até nas alturas. Nada vai poder falhar a partir de hoje. Viu só que situação? Obrigada, Marcelo. Linda matéria. Tá aqui comigo. Eu tô pegando a sombra no chapéu dele. Valeu. Obrigada, Marcelinho. Adorei. Adorei a matéria. Eu tô te agradecendo pela matéria. Ficou muito boa. Ficou muito gostosa. Muito legal. Agora eu tenho uma surpresa aqui. Fiz nada. Que isso. Não fala isso. O que aconteceu, Maria Branca? Adorei. Adorei.